A nossa equipe de reportagem da TV Apiacazes esteve na Delegacia de Polícia Civil conversando com o investigador Luander, que nos falou sobre as ocorrências de furto que vem sendo registradas nos últimos dias. Nessas últimas semanas teve um aumento significativo no caso de furto, tanto a Comércio como a Residência. Nos foi comunicado, através de boletim de ocorrência, cerca de uns 10 furtos já. A Polícia Civil já abriu inquérito em todos eles e está investigando para tentar identificar a autoria desses furtos. A maioria dos furtos foram subtraídos a valores em dinheiro e alguns deles também objetos, objetos que o suspeito encontra no local e que ele acaba levando. A gente está investigando, estamos ouvindo as vítimas, todas as pessoas que foram vítimas desses furtos, possíveis testemunhas e a gente orienta a população que, caso alguém tenha sido vítima de furto, que comunique à Polícia Civil através do boletim de ocorrência, porque há a possibilidade que a gente recupere objetos que foram levados tanto de residência como de comércio. E caso a gente recupere, a gente não vai saber de quem é o dono. Então, é importante que se registre o boletim de ocorrência e para que a gente inicie também as investigações, que é através da notícia crime. A partir desse momento, a Polícia Civil já começa as investigações e faz o possível, tanto na identificação como na recuperação dos objetos. e para a população ficar atenta, principalmente os comerciantes. Existem comércios que têm porta blindex, que são as portas de vidro. E essas portas, se não tiver um reforço nela, ou de um cadeado, ou de uma grade, fica fácil adentrar o local, entendeu? Apenas forçando a porta. Então, a gente orienta os comerciantes que eles possam reforçar suas portas, as portas de entrada dos seus comércios e, se possível, colocar câmeras de segurança. E aqueles comércios que já possuem câmera e não funcionam, que possam estar fazendo o devido reparo para que elas venham a funcionar e fazer as gravações, que auxilia muito o trabalho de investigação da Polícia Civil. E aí Abertura